Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Eu sou Babi Sabaghi, sou influenciadora digital e estou aqui pra falar um pouquinho pra vocês e contar minha experiência sobre rotina. Eu tenho dois filhos, se vocês não sabem, eu tenho um canal de maternidade aqui no YouTube e eu falo sobre o meu dia a dia, faço vlogs praticamente quase todos os dias e falo muito sobre o assunto de maternidade lá. E aí eu trouxe pra cá um assunto de maternidade chamada a famosa rotina. E aí as pessoas me perguntam, rotina do que, Babi? Gente, rotina dos filhos, tá? Quanto é importante, eu vim falar o quanto é importante a gente trazer uma rotina pras crianças aqui em casa. Aí vocês me perguntam, mas que tipo de rotina, né? Que a gente viu que você tá falando, assim. Gente, rotina de acordar, trocar a fralda, colocar uma roupinha pra poder ficar em casa ou pra sair ou pra ir pra escola, enfim. Tomar o café da manhã, soneca da tarde, o almoço, o banho, a dormida. Tudo isso é uma rotina. Quando o Henrique nasceu, eu sempre, na minha cabeça, eu lia muito, pesquisava muito e eu sempre tinha na minha cabeça, vou fazer rotina. Só que era um pouco difícil, assim, porque não é simplesmente você pegar, dar o banho na criança e colocar ele na cama. Não, você tem que ter os horários, sabe? Então no começo era um pouco mais difícil porque eu nunca tinha feito isso com o bebê e agora com o Gui é muito mais fácil porque a gente já tem a experiência do primeiro. Então com o Henrique, vamos supor, ele acordou. Aí eu trocava a fralda, às vezes, eu... A maioria das vezes eu deixava com o pijaminha que ele tava, porque assim, a criança, o bebezinho, ele fica... é um bode, gente, um macacão, calça e ponto, acabou. Não tem o pijaminha. Hoje em dia o Henrique com mais de um ano, ele já tem o pijama dele. Então ele tem o pijaminha pra dormir e aí quando ele acorda eu troco o pijaminha dele. Então quando ele era bebê ele não tinha isso, porque é mais ou menos tudo meio que pijama aí, né? Não que pijama, ele usa macacão quase todos os dias ele usava, né? O Gui, por exemplo, ele usa macacão pra ficar aqui em casa. Ele falou, eu não vou colocar o menino contra a roupa. Então assim, acabava que eu não trocava, mas eu fazia toda a higiene pessoal que eu falava pra ele, que ela dava os remedinhos, as estaminas que ele precisava, limpava o olhinho, trocava a fraldinha, penteava o cabelo, tudo isso. E o mais importante, você abrir a janela do seu quarto pra poder mostrar que é dia, né? E aí, isso tudo, ele começa a associar toda vez... Se você fizer todos os dias a mesma coisa, sempre ao acordar, ele vai associar que... Vai virar uma rotina e já vai associar que tá dia, que mudou, entendeu? Principalmente quando eles são bem pequenininhos. Era sempre assim. Aí, depois tinha o cafezinho da manhã, que era a mamadeirinha dele, ou o peito, né? Eu dei mamar até os sete meses do Henrique. Então, mamar ou a mamadeirinha dele, enfim. E aí, eu fazia toda a rotina. Dava o almoço, aí a tarde tinha a soneca da tarde, que era estendida. Então, ele tinha horário sempre. Até hoje o Henrique tem o horarinho dele das sonecas. Mudou um pouco? Mudou. Por quê? Porque ele cresceu. Então, o Henrique, hoje em dia, assim, há três meses atrás, ele tinha que dormir todos os dias, duas da tarde. Todos os dias, sem exceção. 1h59, duas da tarde, ele tava na cama. Tomando um tentezinho dele pra dormir. Todos os dias. E até hoje é assim. Só que, às vezes, hoje, ele dá um sinal um pouquinho mais cedo. Então, às vezes, meio de meio, ele tá morrendo de sono. Ele já almoçou, eu coloco ele na cama e ele dorme. Então, eu tenho que ver muito de acordo com os sinais do Henrique. Até porque, às vezes, meio de meio, ele tá com sono. E se eu falo não, vou esperar até as duas da tarde. Se eu sou tão rígida assim, chega duas da tarde e ele não quer dormir. Então, a gente tem que respeitar também o horarinho. A criança, ela vai mudando. A gente tem que se adaptar conforme a criança muda. Se eu tô em casa, é um horário super rígidinho, assim. Agora, se a gente sai, a gente consegue adaptar. Então, por exemplo, a gente saiu, almoçamos um pouco mais tarde, são três da tarde, a gente vai voltar pra casa. Enfim, o Henrique vai dormir no carro, a gente pega ele, coloca na caminha dele e pronto, dormiu. Agora, são três da tarde. Vamos tentar fazer uma naninha nele, vamos tentar dar um tetezinho pra ver se ele dorme. Colocar ele dentro do carrinho, por mais que ele não curta carrinhos, mas enfim. Ou coisas do tipo. A gente evita muito fazer qualquer atividade com eles no horário da tarde da soneca. Então, das duas às cinco, a gente não costuma sair de casa. Se a gente tá fora de casa, a gente faz a naninha fora de casa. E aí, ele dormiu, coloca no carrinho, enfim, essas coisas. A parte mais ruim da rotina é que a gente não consegue sair à noite, por exemplo, pra ir jantar. Geralmente, as pessoas saem oito, oito e meia pra poder jantar. Oito, oito e meia é o horário que o Henrique tá indo dormir. Então, se eu pulo essa etapa, a criança, ela... Nossa, gente, é batata. O Henrique, se a gente saía pra jantar, ele voltava dez, dez e meia, ia dormir esse horário, mais ou menos, batata. À noite, ele acordava várias vezes e regulava tudo, desregulava tudo. Era horrível, horrível. E outra coisa, se ele não dorme à tarde, desregula à noite também. Às vezes, essa pessoa fala assim, ó... Ai, a criança que não dormiu à tarde, minha filha vai dormir à noite, que é uma beleza. Criança que dorme bem de dia, dorme bem à noite. Escuta o que eu tô falando. Então, o Henrique, se ele não dormia à tarde, não tirava aquele sonequinha à noite, ia dar trabalho, eu tenho certeza. Tanto pra dormir, quanto de madrugada, qualquer coisa do tipo. Pode ser que futuramente ele mude, né? Pode ser porque a criança sempre tá em mudanças. Então, assim, gente, a gente sempre fez esse tipo de rotina e sempre adiantou muito aqui em casa. Até, como eu falei pra vocês, a gente consegue se organizar em relação a horários, a gente consegue se organizar em relação a tempo pra tudo. Único defeito é essa parte de jantar fora, ou você vai viajar, mexe com a rotina, porque você acaba mudando todos os horários, praticamente porque a viagem é um foco. Apesar que, assim, eu e o Guilherme, a gente sempre, quando a gente ia viajar, a gente sempre tentava manter o máximo o soninho da tarde. E tá viajando estourando no máximo. Nove e meia da noite, dez horas, a gente tava no quarto pra poder descansar, porque pra criança é cansativo também. Muitas pessoas falam, mas eu vou perder minha noite, eu sempre gostei de sair pra jantar com o marido, não sei o quê. Você pode sair pra jantar com o seu marido. Lógico, teve dias eu e outros, que eu e o Guilherme, a gente saía. Mas, gente, fica tranquila, porque tudo é fase na vida. Vai ter uma hora que o Henrique, por exemplo, agora tá com quase dois anos de idade, a gente consegue super sair pro shopping, jantar oito horas da noite, não sei o quê, voltar dez da noite e dormir tranquilo e dormir a noite inteira. Porém, agora a gente tem o Gui, e eu vou privar com certeza o soninho do Gui. Então, sete e meia da noite, o Gui já tá estressado. E sete e meia da noite, geralmente, é o nosso jantar aqui em casa. Então, a gente tem que comer naquela fúria lá, porque o Gui já tá estressado. Ele já, não adianta, não quer peito, ele quer dormir, entendeu? Então, a gente tem que respeitar, saber respeitar. Então, como que é hoje a minha rotina, com o que eu vou falar bem rapidinho, porque eu falo muito, gente, então eu poderia ficar que horas falando com vocês. Mas, hoje, como que é bom implementar uma rotina na nossa casa. Então, assim, acordou a criança, faz a rotininha das vitaminas, troca a fraldinha, pode tirar o pequenininho, colocar uma outra roupinha, ou manter, enfim, você que sabe, limpar o rostinho, pentear o cabelinho. Aí, você sempre tem que tentar fazer as atividades com eles. Então, por mais que ele seja um bebezinho ainda, coloque, pegue ele, coloque ele deitadinho com o móvel. Aí, ele vai olhar, eu sei o que, eu sei o que. Ele vai querer, daqui a pouco, uma hora e meia, mais ou menos, um bebê de dois meses e meio, ficar acordado. Vai querer dormir. Aí, você deixa um pouquinho, faz todos os dias repetir, mais ou menos, a mesma sequência, sabe? Se você está em casa, óbvio. E aí, ele dorme, aí ele mama, aí ele acorda de novo, aí você troca mais uma fralda, você põe ele na topa de atividade, aí depois ele mama, ele dorme, aí ele acorda, troca a fralda, aí você passeia com ele pela casa, ou desça no prédio, no carrinho, para poder olhar a árvore, e faz toda vez essa sequência. Vamos supor, dá sete, você pode, obviamente, alternar também a sequência. Você pode, em vez de passear lá embaixo no prédio, para ele ver a árvore, as flores, ou a nuvem, enfim, você pode praticar um tummy time com ele, que é deixar de barriguinha para baixo, para ele forçar o pescocinho, para ele poder fortalecer essa região, sempre com a visão de um adulto, sempre. Então, você pode alternar as atividades, mas tem que manter. Sorinho da tarde, que é um sorinho maior, assim, você já, assim, você faz todo o planejamento. Então, se o Henrique dormiu, eu vou tentar fazer com que o que durma também, para ele ter o mesmo, seguir o mesmo ritmo, sabe? Com o Henrique, quando eu era bebê, eu conseguia, toda vez, o sorinho da tarde, dava umas duas horas, mais ou menos, eu dava o mamazinho e deitava com ele na caminha, a gente ficava juntinho, ele dormia, sei lá, umas duas horas seguidas. E todos os dias era isso, gente, durante dois anos, sabe? Então, é paciência, é persistência, falhas acontecem, a gente sai da rotina, a gente acontece, gente, mas a gente tem que voltar novamente e continuar o ritmo, sabe? E aí, dá o horarinho, sete e meia, oito horas, oito horas eu já começo a apagar as luzes da casa, para ele entender que é noite, fecho tudo, ligo um sonzinho, ruído branco, que é o sonzinho que eles citavam no meu útero, para ele acalmar, coloco no bercinho, ele fica olhando para os móveis, ligo o chuveiro, dou um banho relaxante, troco, enfim, o guia agora já está tão esperto que ele já sabe que quando eu coloco a segunda peça aqui do pijaminha, ele já começa a ficar irritado porque ele quer ir mamar e dormir, sabe? E aí, dou mamar, bota ele no berço, e aí ele dorme. Então, essa, você criar uma rotina, tenho certeza que vai facilitar a sua vida, tenta seguir esses passos, tenta fazer, eu acho assim, que você tem que tentar fazer de acordo com a sua rotina de vida, entendeu? Essa é a minha rotina de vida, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de trabalhar em casa, então eu consigo dar para os meus filhos e fazer a rotina de casa. Se você leva para uma creche, enfim, a creche, querendo ou não, também traz uma rotina, mas tenta instituir essa rotina à noite também, porque é super importante, e tenta colocar todos os dias no mesmo horário, gente, 8 horas à noite, o Gui todos os dias está tomando banho, sabe? E o Henrique, 9 horas da noite, todos os dias, está indo com o TT tomar na cama, óbvio, que se ele fugiu à tarde da rotina, então vamos supor que ele dormiu, ele dorme das 2h às 4h30, 5h, ele dormiu das 3h às 6h, eu não vou conseguir colocar ele às 9h na cama, eu vou ter que colocar às 10h, porque fugiu da rotina no começo, então, se a gente consegue seguir, a gente consegue ter os horários bonitinhos, a gente consegue todo mundo descansar, feliz, e ter o seu tempo para si, tá? Então essa é a minha dica para vocês, eu espero que possa ter ajudado, e tenha uma rotina na sua casa, que eu tenho certeza que você vai ter uma qualidade de vida excelente, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixei bastante like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal da Grande Gente, e é isso, um super beijo no coração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, gente, tchau!